E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, nós estamos aqui no prefácio, no prefácio de Emmanuel, que ele intitulou como a Mediunidade. Como esse grande trabalhador de Jesus, ele aproveitou e trouxe exemplos de fatos que ocorreram com Jesus, com Jesus, com os primeiros discípulos, logo após o P.T.E. Costa. E aí, ele continua nos falando que em Troade, o apóstolo da gentilidade, recebe a visita de um varão em espírito, a pedir-lhe concurso fraterno. E, na verdade, é o varão da Macedônia. Ele dá uma deitada, ele dá uma descansada. E, nos transe sonambúlicos, ele vê um homem, um homem vestido com os trajes da Macedônia e fala, passe lá e nos ajude. E, na verdade, Paulo vai. É muito interessante, meus amigos, a obediência que esses discípulos, esses apóstolos, eles têm na confiança do trabalho mediúnico. E nós poderíamos perguntar assim, em que está alicerçada esta confiança? Essa confiança está alicerçada no bem viver a fé. Esse fato que, atualmente, a gente tem negligenciado um pouco. É tanta a nossa mistura, é tanto a nossa envolvimento com outras questões, que são questões da vida, sim. Mas, muitas vezes, meus amigos, me perdoem, mas, ao invés da gente aproveitar o concurso da doutrina para fazer uma leitura da vida, a gente tem invertido esse papel. Então, nós trazemos as leituras da vida para a leitura da doutrina. E aí, é como se nós quisessemos colocar o oceano dentro de um copo d'água. Porque há uma dúvida em nós se os conceitos indoutrinários, se o evangelho de Jesus ainda é a maior solução. E, por isso, a gente vacila tanto, a gente fraqueja tanto, a gente nega tanto. E a proposta é que haja um tempo, que haja um tempo de confiança, tal qual como aconteceu com Paulo. No momento em que aparece aquele irmão em sonho e pede para que ele o visite, ele não põe dúvidas. Ele não pensa se é uma ilusão, se é um reflexo subconsciente, nada disso. Ele vai, faz e havia um trabalho, havia um socorro que teria que ser feito, que teria que ser prestado. Então, é isso, meus amigos, que é nesse ponto que nós, muitas vezes, nos perdemos. É essa necessidade de nós alicerçarmos conceitos, mas conceitos sólidos. Conceitos, conforme nós fomos numa live do Rita de Cássia, no começo da comemoração dos 60 anos, em que eles lançaram um livro, que é A Casa Edificada sobre a Rocha. E a gente tem que pensar essa rocha da fé e do nosso trabalho. Porque se o trabalho for realizado sem fé, ele é simples, é movimentação. E também, se a gente tiver uma fé que não é alicerçada na prática, no trabalho, também será morta. Então, nós vemos, nesses primeiros cristãos e aqui na figura de Paulo, esse servo obediente, porque tem uma fé alicerçada, tanto no trabalho, quanto na certeza da presença de Jesus no direcionamento da tarefa da evangelização. E aqui é um outro ponto que nós precisamos tomar atenção, ter atenção. Será que a gente tem a ideia, ou tem a pretensão, de que somos nós que estamos direcionando as atividades mediúnicas todas? Ou será que nós temos aquela subordinação consciente, a coluna de espíritos que dirige a nossa casa espírita? E percebemos e nos acalmamos diante das intuições que surgem, das inspirações? Temos aquele tato em observarmos o andamento do processo? Participamos com boa vontade do momento da avaliação? É assim que tem acontecido conosco? E aí, Emmanuel continua nos falando. E tanto quanto acontece hoje, os médios de ontem, apesar de guardarem consigo a bênção divina, experimentavam injustiça e perseguição. Quase por toda parte, padeciam inquéritos e sarcasmos, vilipêndios e tentações. Então, a gente começa a perceber que o sofrimento pela causa da verdade, pela causa do Cristo, a incompreensão, ela não é de hoje, ela é de todos os tempos. E esse processo todo, ele vai ocorrendo em função do próprio desconhecimento humano. O homem sabe muito pouco, conhece muito pouco, acerca do movimento mediúnico, acerca desse momento vibratório do nosso planeta, acerca da sua própria identidade enquanto espírito imortal. E muitas vezes, está lá no subconsciente que conhecer ou reconhecer essas diretrizes vai fazer com que o comportamento seja mudado. E a gente sabe que o processo de mudança é um processo doloroso, é o renascimento, é a saída da casca, é o abandono da casca, é o encarar diante de si mesmo a própria vida, é tornar-se responsável. E muitas vezes nós fugimos deste belo processo, vamos dizer assim, ataca ou agride ou desacredita o outro que tenta viver com intensidade, com serenidade, com iluminação. E continua o nosso querido Emmanuel falando pra gente assim, logo no início das atividades mediúnicas que lhes dizem respeito, vem-se Pedro e João segregados no cárcere. Estevão é lapidado, Tiago, o filho de Zebedeu, é morto a golpes de espada, Paulo de Tarso é preso, então a gente está vendo aqui que para nenhum deles faltou o testemunho, a prova, a aspereza. Não quer dizer que hoje sejamos lapidados ou sejamos passados por espada, nada disso, ou até possamos ir para o cárcere, não é isso. Mas quantas vezes, meus queridos, a gente é isolado do próprio seio familiar. Quantas questões, muitas vezes, pela sensibilidade, o médium percebe e o médium tem que guardar para o seu próprio coração, dentro do seu próprio entendimento, porque ele sabe que se falar alguma coisa ou se der perceber alguma coisa dentro de casa, aquilo vai se virar, não é contra ele, não é contra a doutrina. Conhecemos um querido amigo médium de cura que é casado com uma companheira de uma outra denominação religiosa. E há muitos anos vai esse casamento. Os dois se respeitam, são muito educados e tudo, e há entre eles uma linha bonita de afeição, de amor, de amizade. Mas ele diz que ao sair do trabalho, ele sai muitas vezes exausto, muito exaurido, dada a doação influídica. Mas ele fala assim, eu tenho que chegar quietinho em casa. Então as pessoas começam a ficar assim, mexidas com isso. E a gente tem que ter muita atenção, meus amigos. Muita atenção, muito entendimento, muito cuidado com isso. E aí, vamos pensar bem, ele não está no cárcere, mas não está segregado. Não seria assim interessante a pessoa poder conversar, hoje o trabalho que foi assim, foi muito bonito, muitas bênçãos, o evangelho foi assim, é a prece, teve a emoção. Poder conversar sobre isso, mas ele não está podendo conversar sobre isto. Então é só para a gente começar a ter uma noção bem clara, bem precisa, bem assim, é ajustada do que é a tarefa mediúnica. E a pensar também que não será por estarmos na tarefa mediúnica que não passaremos por apuros, por dificuldades que tem por finalidade o nosso próprio burilamento íntimo. É isso. E Emmanuel coloca logo no início a mediunidade que prossegue fugindo entre os mártires cristãos sacrificados nas festas circenses não se eclipsa ainda mesmo quando o ensinamento de Jesus passa a sofrer estagnação por impositivos de ordem política. Então ele está dizendo, né gente, que a mediunidade, ninguém vai poder apagar a mediunidade e a gente muitas vezes vê se a mediunidade está proibida e às vezes até a gente vê casas espíritas falaram assim, não, o tempo do fenômeno já passou. Agora é só a gente estudar é só a gente entender e a gente gostaria de falar quem foi que deu essa informação. Alguns até citam Emmanuel naquela página do Seara dos Médicos que ele fala aviso chegado entendimento. Quando ele fala que no começo o fenômeno surgiu pelas mesas girantes foi de uma forma mais para chamar atenção a chegada aí a nossa fase agora seria para o entendimento mas ele não quis dizer que acabe com o fenômeno espírita o fenômeno de um não pode acabar faz parte da lei da natureza nenhum de nós tem esse poder não então muitas vezes a gente sem querer a gente acaba expulsando vamos dizer os espíritos da casa espírita com esse tipo de ideia com esse tipo de preconceito é um preconceito mesmo e nós estamos aqui então meus queridos pelas ondas amoráveis da rádio de janeiro nesse tempo que estamos completando o jubileu de ouro 50 anos com Jesus e ele continua falando assim apenas há alguns séculos vimos Francisco de Assis exalçando a mediunidade em luminosos acontecimentos Lutero transitando entre visões Teresa d'Ávila em admiráveis desdobramentos José de Cupertino levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII e Sudenborg recolhendo afastado do corpo físico anotações de vários planos espirituais que ele próprio filtra para o conhecimento humano segundo as concepções de sua época então a gente está vendo assim a democratização da mediunidade desde os companheiros dos arraiais da igreja católica Francisco de Assis da reforma protestante Lutero Teresa d'Ávila José de Cupertino Swedenborg que é a parte da pesquisa e que ele é até muito interessante que ele vai pesquisando e ele muitas vezes ele chama de outros mundos o que na verdade são outras esferas espirituais que hoje através do estudo a gente consegue perceber ligadas mesmo à Terra porque a gente sabe que essa penetração em outros planetas implicaria numa numa química perispiritual em que a gente estando encarnado nos traria até a desencarnação então isso é um fato assim improvável né então mas cada um vai falar de acordo com o conhecimento com as concepções da época em que foi falado em que foi é trazido e ele continua nos dizendo assim compreendemos assim a validade permanente do esforço de André Luiz que servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos tenta também aqui colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno e aí a gente ele mesmo diz né a editora mesmo fala que ele tem a obra nos domínios da mediunidade em que ele vai trazendo aspectos da mediunidade ali muito humanizado trazendo exemplos de médios muito interessante mas essa obra aqui ele vai trazendo outros aspectos então a gente fica até pensando meus queridos da importância da gente estudar tudo né a gente sabe que teve no livro dos médios esse grande arcabouzo esse grande material que nos ajuda o entendimento mas que nem sempre é estudado nem sempre muitas vezes a pessoa fala assim eu já li e ela já leu ela viu a classificação da mediunidade ela viu uma coisa ou outra mas não estudou profundamente e a questão mais séria é muitas vezes não estudou nem conseguiu chegar a conclusões para si mesmo muitas vezes fica só uma celebração uma intelectualização da obra né André Luiz a gente vai entendendo ele vai nos ajudando assim a entender o livro dos médios nesse dia a dia por exemplo a questão da alimentação da sobriedade alimentar eu estou lembrando nessa mesma obra dos domínios da mediunidade estão as pessoas sentadas à mesa e ele fala de uma senhora quer dizer da observação de uma senhora cuja parte digestiva era um verdadeiro tonel de gorduras de massas de tudo isso olha só então a gente imagina o tipo de alimentação que aquela companheira fazia e a alimentação que ela fez antes do trabalho mediúnico então isso dificultava até porque a gente sabe que a digestão ela ocupa a nossa atenção ela cria uma dispersão então enquanto estou digerindo a comida vai ficar difícil a minha concentração e aí a gente começa a entender porque é que em nossas casas espíritas somos recomendados a sobriedade alimentar antes das reuniões mediúnicas come de levinho aí quando acabar a reunião sim aí faça a sua refeição faça o seu lanche mais reforçado né a gente é isso é colocado são posições que a espiritualidade coloca e que se a gente não tiver o entendimento a gente fala se é dogma porque afinal de contas Kardec não escreveu isso ele escreveu prece ele escreveu recolhimento ele não escreveu sobre isso diretamente mas se a gente ler e estudar o papel do médium nas comunicações espíritas a gente vai ver que esse papel é muito importante e essa condição física da saúde física do médium também é claro gente se eu estou com a minha digestão toda cheia de pastas gorduras tudo isso é sinal que a minha saúde não está bem e o meu exercício mediúnico será um tanto prejudicado percebemos amigos então é isso que ele está falando do esforço que a Andrea Luiz tem para o nosso entendimento para uma prática mediúnica mais saudável para uma prática mediúnica mais consciente não olhando o outro mas olhando a mim mesma o que eu posso fazer e muitas vezes nós somos retratados nesses episódios e eu faço isso eu gosto de fazer isso e não dá e não dá deixa eu começar a mudar porque na hora em que eu saio da reunião com certos assuntos com certas conversas olha só as companhias espirituais que eu atraio olha só a sintonia que vai ficando comprometida e assim a gente vai se melhorando vai tendo um trabalho assim mais mais ameno com o plano espiritual e ele continua nos falando sem recomendar de modo algum a prática do hipnotismo em nossos tempos espíritas aí ele recorre de escantilhão para fazer mais amplamente compreendidos os múltiplos fenômenos da conjugação de ondas mentais além de com isso demonstrar que a força magnética é simples agente sem ser a causa das ocorrências medianímicas nascidas invariavelmente de espírito então ele vai citar bem sobre a questão do hipnotismo ele vai falar bem sobre isso principalmente nas induções da forma pensamento quando ele vem dizendo sobre a matéria mental indução mental quando ele vai dizendo sobre a mediunidade e eletromagnetismo quando ele vai dizendo sobre fluxo mental sobre reflexo condicionado fenômeno hipnótico indiscriminado no capítulo 13 reflexo condicionado específico do capítulo 14 então ele vai dizendo um tanto sobre essa questão da hipnose mas isso não quer dizer que ele esteja recomendando o hipnotismo ele está usando apenas como termo de comparação para a gente entender a questão da sintonia mental a questão da afinidade a questão da atuação espiritual em nossa vida é só para a gente ler e ter cuidado com certeza a gente pede a Jesus que na época que a gente estiver estudando a gente tenha clareza para que a gente não dê uma falsa ideia sobre aquilo que André Luiz não falou e aí Emmanuel continua nos falando assim em nosso campo de ação temos livros que consolam e restauram medicam e alimentam tanto quanto aqueles que propõem e concluem argumentam e esclarecem nesse critério surpreendemos aqui um livro que estuda então quando ele vai falando aqui quer se recomendar a prática do hipnotismo é para a gente entender é os múltiplos fenômenos da conjugação de ondas mentais e com isso ele demonstra que a força magnética é simples agente sem ser a causa das ocorrências medianímicas nascidas invariavelmente de espírito para espírito é coisa para a gente estudar estudar só na leitura não estudar na leitura da nossa própria alma não é só na leitura do livro então quando ele diz nesse critério surpreendemos aqui um livro que estuda é um livro que nos estuda à medida que eu estudo o livro eu também me estudo e é essa necessidade que todos nós como médios ou beneficiários da mediunidade temos e ele encerra dizendo assim meditemos pois sobre suas páginas como nós falamos esse prefácio belíssimo é um prefácio de Emmanuel que foi recebido em Uberaba no dia 6 de agosto de 1959 essa página esse prefácio foi recebido pela mediunidade generosa abençoada de Francisco Cândido Xavier que a gente possa bem aproveitar os momentos de estudos que as ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro estão nos oferecendo a fim de que possamos ter mais solidez no exercício da mediunidade muita paz a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz produção e apresentação Deusa Nogueira A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Música A Rádio Rio de Janeiro